Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu vim aqui falar pra vocês mais uma vez da Yamaha, exatamente, sabe que na semana passada eu trouxe um vídeo falando mais da FZ25 e sobre a precificação que agora estava tendo no próprio site da Yamaha e o que isso iria repercutir no preço da loja, tá? Mas a bola da vez hoje é a Lander, exatamente, eu vou falar aqui pra vocês hoje da Lander, que eu deixei um pouco pra falar mais essa semana, já que semana passada eu tinha falado da FZ25 e agora eu vou falar da Lander, ok? Lander que vem com números absurdos de emplagamentos, eu vou mostrar pra vocês aqui também nesse vídeo, vou falar pra vocês também o valor que a Yamaha está deixando na Lander agora, principalmente a preço de site, tá, meus amigos? Tá saindo mais caro da fábrica, então esperem um reajuste considerável na loja, tá? Esperem um reajuste considerável porque o aumento dessa vez foi alto, foi alto, foi grande, foi rude e antes ainda da atualização, beleza? Então eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e comenta o que você acha da Yamaha agora com essa postura que ela teve. Tem mais moto aqui também que eu vou mostrar nesse vídeo que subiu o valor também. E já peço pra que você ative o sininho aqui embaixo e que se você precisar de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, seu índice de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil e ele vai te auxiliar, pode ter certeza. Fala que veio pelo Garage Notícias que ele vai ver uma melhor condição pra você, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, meus amigos, da mesma forma que fizemos no vídeo passado, é justo a gente fazer da mesma forma agora e mostrar como tava o preço da Lander quando ela atualizou, né, pra 2024. Lembrando que reajuste de preço, as empresas elas fazem mesmo, né, antes mesmo de virar o ano ou uma atualização no modelo. Lembrando que estamos em uma iminente atualização da linha Lander também, que pode ganhar um facelift. Depois das imagens, né, que vazaram, pra mim aquilo foi uma cortina de fumaça, meus amigos. Olha só pra você ver que timing, né, bem quando a Yamaha sobe o valor das motos, aparece essas fotos aí do nada. É meio esquisito, né, vamos lá. E aqui, ó, a principal concorrente da Honda, Saara 300, moto já aparece com o valor de modelo de 2024. Essa matéria, tá, foi atualizada dia 2 de janeiro desse ano 2024, beleza? E aqui já mostra mais o valor que tava no site, 25.790 reais, tá? E aqui também fala que o modelo de 2023 teve um reajuste na época ainda de quase mil reais. Então, de 2023, que não mudou nada, teve um aumento de mil reais pra versão 2024, que continua na mesma. E agora, dentro da versão 2024, já teve outro reajuste, tá bom? E aqui a gente pode ver, ó, que mil reais não, né, mil e quatrocentos reais, que aqui fala mais, né? Ainda precisamos esperar as informações oficiais pra saber se a moto não terá realmente alterações entre o modelo 2023 e 2024. A gente já sabe essa altura do campeonato que não teve, tá? Em relação ao valor, o aumento foi de mil e quatrocentos reais da versão 2023, ou seja, 2023 custava 24.390, mudou o ano do chassi, socaram mil e quatrocentos reais de aumento na Lander. E agora, que ela ficou, né, por 25.790, e agora segura esse preço, padrão, olha aqui, 26.290 reais, tá? Isso aqui é mais um aumento na Lander antes mesmo de mudar o modelo. Olha só pra você ver que interessante. Quando a FZ25 mudou lá atrás, igual no vídeo que eu trouxe pra vocês, quando ela mudou lá atrás, teve duzentos e pouco de aumento, depois de mais um pouquinho. A Lander, de 2023 pra 2024, aproveitaram esse gap, né, que ia demorar pra Saara começar a emplacar um pouco, porque ele sabia que o preço não ia agradar, né? Nós já viemos antecipando pra vocês por muito tempo, e eles sabiam disso, o que eles fizeram? A Lander vai rachar de vender, vamos aumentar o preço, e foi exatamente o que aconteceu. Mil e quatrocentos reais, e agora, na sua totalidade, mais um aumento pra conta da Lander, tá bom? E se a gente parar pra pensar que a principal concorrente da Lander no mercado brasileiro, que é hoje a Saara 300, começa por vinte e sete mil e noventa reais. Olha só pra vocês terem uma ideia de como a gente tá no mercado, tá? A Lander, com esse preço aqui, de vinte e seis mil e duzentos e noventa, uma moto totalmente retrógrada, né? Uma moto que tá totalmente defasada, não tem aro de alumínio, não tem balanço de alumínio, não tô falando que a moto é ruim, tá? Mas é atrelado a esse valor aqui, meus amigos, esse valor aqui, isso aqui é inconcebível, tá? Isso aqui é uma coisa, assim, beira o ridículo, beira o ridículo, porque agora nós temos a Saara da Honda, na versão mais base, por vinte e sete mil e noventa de PPS. Lógico que esse preço não é o que reflete na loja, tá bom? Só pra gente ter aqui um parâmetro de comparação, a Yamaha, com esses aumentos na Lander, fez a Saara, em questão de PPS, se tornar viável pra muita gente. Olha que coisa absurda, a Honda, desde quando lançou a Saara, ela tem o mesmo preço, e a Lander, ela vem sobrando gradativamente, porque tá acontecendo isso aqui no mercado. Olha só, isso aqui é os dados da Fenabrave, tá? De julho, mês passado, e junho também. E olha só a Lander, meus amigos, a Lander, ela vem numa crescente muito grande, e ela já ficou na frente da Saara de novo, durante o terceiro, segundo ou terceiro mês consecutivo. A Yamaha tá vendo essa oportunidade de ganhar dinheiro, ela tá vendo que a Lander tá em alta, meus amigos, e agora ela tá aumentando o preço antes mesmo da atualização, tá? A gente sabe que aqui no mercado brasileiro tá tudo muito caro, tá tudo muito fora da curva, mas cara, da onde que eles tiraram quase, é mais de dois mil reais de aumento na Lander em menos de um ano, né? Porque a Lander atualizou, o preço dela já chegou agora em janeiro, e agora em julho, já tá totalizando, né, da versão de 2023 na versão de 2024, totalizando quase dois mil reais, ou mais de dois mil reais de aumento de PPS, meus amigos, PPS. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá os dados atuais. E agora aqui, ó, olha só pra vocês terem uma ideia de como que tá o foco dos caras. O cara tá com foco justamente nisso daqui. Olha a Lander, mil duzentos e noventa e sete unidades emplacadas até o dia 10. Olha a Saara, meus amigos, a Saara tá aqui embaixo, ó, com novecentos e duas unidades. Uma queda do mês passado que já foi baixa, mês passado já teve uma queda brusca, mas esse mês ainda já tá com vinte e um mil... vinte e um vírgula sete por cento de queda. Então a Lander, a Yamaha, ela tá vendo essa oportunidade, sabe que a moto dela tá vendendo. O que que ela tá fazendo, meus amigos? Exatamente, tá aumentando o preço, oferta e demanda, né? Quanto mais procura, mais o preço sobe em cima dessa moto. Não sei vocês, né, mas a Yamaha, ela tá se mostrando uma... uma... uma marca que ela tá priorizando mais do que nunca. É lógico que toda marca prioriza lucro, mas a Yamaha nos últimos temas, ela tá priorizando mais do que nunca lucros acima de tudo, né, meus amigos? A gente pode ver que as motos da Yamaha, não todas, mas a maioria das motos da Yamaha aqui no mercado brasileiro, ela tem algum problema de processo de fabricação, os plásticos que são... que não são tão bons assim, né? Algumas FZ25 com problema de chassi, outras Lander com problema de cubo, problema de chassi também, sem contar também os plásticos da carenagem, que são de... não são de qualidades muito boas, né? Então agora a gente vê o PPS da Lander quase equiparando com a versão de entrada da Saara, tornando a Saara e a Tornado, que eram motos ridiculamente caras, pra algumas pessoas, tá tornando elas viáveis, meus amigos. Olha só a Yamaha, o que que tá acontecendo, né? Pelo amor de Deus. Comenta aqui o que você acha e tal, tamo junto, e no próximo vídeo eu volto aqui, a gente troca uma ideia a mais, porque do jeito que tá, meus amigos, nós estamos... olha, nós estamos lascados, essa é a verdade, beleza? Tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, e fui!